7 Movimentos de Autodefesa para Mulheres Recomendados por Profissionais Victor Lialco, reconhecido mestre de artes marciais, escreveu um livro descrevendo os métodos mais eficazes de autodefesa para ajudar as mulheres, caso elas sejam atacadas. Escolhemos os mais eficazes para diferentes situações. Número 1. Para iniciantes, memorize os lugares vulneráveis. Não importa quão grande é o seu atacante, você pode vencê-lo se souber onde estão os pontos mais vulneráveis. Os principais são olhos, nariz, orelhas, garganta, peito, joelhos, tornozelos e virilha. Olhos. Todos concordarão que se ele não puder ver, ficará muito mais difícil de atacar. O que pode ser feito? Espetar um dedo ou qualquer outro golpe nos olhos é extremamente doloroso. Assim você distrai o agressor e terá tempo suficiente para que possa fugir. Nariz. Essa é uma área sensível com muitas terminações nervosas. Você pode usar a palma da sua mão para atacar o nariz de um agressor. Isso causará dores suficientes e poderá até paralisar o atacante e você ganha tempo para escapar. Orelhas. Se você se encontra em uma posição em que a única parte do corpo de seu agressor que pode alcançar é a orelha, não se acanhe. Mostre o poder de uma fêmea irritada. Uma orelha humana tem inúmeras terminações nervosas em uma área bastante pequena. Então, puxar a orelha, arranhá-la ou até mesmo mordê-la causará muita dor e você poderá fugir. Joelhos. Você sabe, os joelhos dobram apenas para um lado. Além disso, eles são sensíveis à dor. Então, um bom chute na rótula pode abalar um assaltante. Se você tiver sorte, pode até derrubá-lo. Tornozelos. Os tornozelos são bastante frágeis e sensíveis à dor. Você pode chutar o tornozelo de um atacante e mandá-lo para o chão se ele estiver desequilibrado. Peito. Há uma quantidade impressionante de nervos situados logo atrás do estômago. É chamado de plexo solar. Se você conseguir socar um agressor corretamente visando o plexo solar, vai deixá-lo sem respiração. Lembre-se de usar todo o seu corpo movendo-o para a frente quando você bate. Caso contrário, isso não funcionará. Você pode atacar de qualquer maneira que quiser, mas precisa lembrar que os ataques mais efetivos são direcionados a essas áreas. Número 2. Os movimentos mais efetivos. Um dos melhores movimentos que fará qualquer gigante gemer ou cair de joelhos é travar o punho. Pegue o dedo mindinho e anelar do oponente com uma mão e o dedo médio e indicador com a outra. Puxe os dedos em direções opostas e ao mesmo tempo dobre o pulso para longe de você. Se você não puder agarrar a mão do seu oponente, bata com o punho ou um dedo entre as clavículas ou no pomo de Adão. Isso deixará seu oponente desorientado por um bom tempo. No entanto, faça isso somente em caso de perigo extremo. Por exemplo, se ele está sufocando você, pois bater na garganta pode ferir gravemente ou mesmo matar uma pessoa. A área mais óbvia para um ataque é a virilha. Todos os cursos de autodefesa recomendam atingir esta área. Um simples chute não precisa ser explicado. Bater nesta região paralisará o atacante e você terá tempo suficiente para escapar. Número 3. Se você está sendo atacada pela frente. Se você foi agarrada pela frente e não pode levantar as mãos, mova os braços para frente e junte os punhos na frente da pelve. Isso criará espaço suficiente entre você e o agressor. Em seguida, acerte o nariz do atacante com sua testa para afastá-lo de você. Agora bata na virilha com o seu joelho. Caso ainda haja algum espaço entre vocês, existe uma maneira de se proteger usando a palma da mão. Levante seu braço esquerdo e bata com a palma da mão direita no queixo e no nariz do atacante. E então acerte-o na virilha. Dessa forma, seu oponente estará desorientado por um longo tempo e ele não poderá se mover. Número 4. Como libertar as mãos. Você pode facilmente escapar de um brutamonte se lembrar da regra do polegar. Gire o braço para o lado do polegar do atacante. Se ele estiver segurando com força seu braço, gire o pulso em direção ao polegar. Quando seu braço estiver por baixo, puxe-o com a maior força possível. Número 5. Se você for agarrada por trás. Os atacantes geralmente chegam pelas costas, porque essa é a maneira mais fácil de segurar os braços da vítima para que não possa movê-los. Para se libertar, incline-se rapidamente para trás e tente acertar o atacante com a parte de trás da cabeça. Tudo bem se você não conseguiu. O objetivo é fazer com que ele necessite colocar uma de suas pernas para a frente. Agora incline-se rapidamente para a frente. Pegue a perna do oponente e levante-se puxando ele junto com você. O atacante perderá o equilíbrio. Número 6. Se você foi abordada e agarrada pelo lado. Acerte a têmpora, o nariz ou o queixo do adversário com o movimento rotatório dos braços. Depois disso, o agressor dará alguns passos para trás. Agora acerte-o na barriga ou no peito. Os golpes de cotovelo são tão fortes que podem desorientar qualquer um. Número 7. Se você estiver sendo empurrada contra a parede. Acontece muito frequentemente que os atacantes tentam encurralar as vítimas ou empurrá-las contra a parede. Nessa situação, é necessário lembrar os lugares mais vulneráveis e acertar um deles dependendo da sua posição. Se ambos os braços do atacante estiverem acima, então feche o punho e bata na axila. Se um dos braços deles estiver baixo, há uma chance de você bater no adversário em seu peito, pescoço ou mandíbula. Mas uma das maneiras mais eficazes e poderosas é um golpe com sua cabeça. Agache-se um pouco para ser menor do que o oponente. E então, rapidamente salte com sua testa em direção à mandíbula dele. Esse movimento irá imediatamente desorientar o atacante e lhe dará uma chance de escapar. Esperamos que você nunca tenha que usar estes movimentos, mas se estiver em uma situação ameaçadora, lembre-se das áreas vulneráveis. No entanto, a maioria das situações perigosas pode ser evitada. Desligue o seu iPhone ou iPad quando estiver na rua. Não use fones de ouvido quando sair para correr. Estabeleça uma região de conforto e proteção. Não permita que estranhos ou qualquer pessoa com uma atitude hostil se aproximem de você mais do que, digamos, um metro. Adquira o hábito de não caminhar muito perto de um prédio ao dobrar a esquina. Caso contrário, você pode ser surpreendida, o que é extremamente perigoso, porque um ataque inesperado irá paralisá-la. Não permita estranhos em sua casa. Há muitos golpes inteligentes hoje em dia para que você confie em quem não conhece. Mesmo que seja uma adorável senhora idosa que procura seu cachorro e entrou furtivamente em seu espaço, ela pode ser uma distração para que outros criminosos entrem em sua casa. Se for o caso, feche e tranque a porta e procure o animal por conta própria. Se você furou um pneu e perceber que o bairro não está muito convidativo para uma caminhada noturna, avance de pneu furado. Comprar rodas novas é um valor muito pequeno comparado à sua segurança. Não perca de vista seus alimentos e bebidas ao comer fora, para que ninguém possa adicionar drogas. Se você tem cabelos longos, evite usar um rabo de cavalo. Pode ser facilmente agarrado e usado para mantê-la presa e evitar a sua fuga. Melhor então deixar seu cabelo solto. Leve as chaves do seu carro na mão. Dessa forma, você poderá desbloqueá-lo rapidamente assim que chegar. Quando entrar no carro, tranque as portas imediatamente. Preste atenção em como você parece. Tente dar a impressão de uma pessoa confiante. Mantenha suas costas retas e sua cabeça erguida. Se você acha que uma situação pode ficar fora de controle, grite. Gritar é um mecanismo de defesa perfeito. Você sai do papel de vítima, atrai a atenção e distrai um agressor. Lembre-se de que gritar fogo é muito mais eficaz do que gritar socorro. Reage inesperadamente. Isso vai deixar o atacante desorientado. Eles preveem certas ações e você pode usar um elemento surpresa como vantagem. Finja que você reconheceu alguém e chame pelo nome. Simule um ataque cardíaco. Vale qualquer atitude insana a que for mais fácil para você. Como você se mantém a salvo? Escreva nos comentários. Compartilhe este vídeo com suas amigas para que também fiquem em segurança. Lembre-se de pressionar o botão curtir e se inscrever no nosso canal. Fique conosco no Incrível!